Muito bem, tudo pronto? Vamos começar bolas posicionadas valendo! E já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9 dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7 girando, sendo embaralhadas e daqui a pouco vamos saber qual será a bola para a nossa coluna 1. E já temos, anote aí, bola rosa número 6 com sinal diferencial na sua base. Bola recolocada no suporte superior e agora a Tainara indica a nossa coluna 2. Bola posicionada valendo! Novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9 dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7 girando, sendo embaralhadas e vamos saber então qual o número para a sua coluna 2. Anote aí, bola marrom número 4. Bola recolocada no suporte, vamos indicar agora a coluna 3. Bola posicionada valendo! E novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando, sendo embaralhadas. Dentro do nosso globo de número 3, nosso terceiro globo, o globo do Super 7, temos a bola. Anote aí, bola vermelha número 1. Bola recolocada no suporte superior. Indicação agora da coluna 4. Bola posicionada valendo! E mais uma vez as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando, sendo embaralhadas dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7. Para que possamos conhecer então qual será a bola sorteada para a nossa coluna 4. Anote aí, bola laranja número 9 com sinal diferencial na sua base. Bola recolocada no suporte, bola recolocada no suporte, bola recolocada no suporte, e agora a indicação da coluna 5. Bola posicionada valendo! Mais uma vez as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando, sendo embaralhadas dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7. E temos a bola! Anote aí, bola branca número 0. A bola retorna para o nosso suporte, e agora a indicação da coluna 7, a última coluna do Super 7. Bola posicionada valendo! Novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando, sendo embaralhadas dentro do nosso terceiro globo, o globo do Super 7. Para que possamos conhecer então a bola relativa à coluna 7 do Super 7. Anote aí, bola laranja número 9 com sinal diferencial na sua base. E vamos acompanhar agora os números relativos a cada uma das colunas do Super 7 sorteados agora. Lembrando que é o concurso número 191. Coluna 1, 6. Coluna 2, 4. Coluna 3, 1. Coluna 4, 9. Coluna 5, 6. Coluna 6, 0. E coluna 7, 9. Senhores auditores, os senhores confirmam os 7 números sorteados para cada uma das 7 colunas do Super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado senhores auditores. Vamos aguardar a validação do sorteio através da central da Caixa em Brasília e temos a validação. E lembre-se, hein? Dentro de instantes você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site da Caixa.